Olá, no segundo dia da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, um dos debates tratou dos desafios da coleta seletiva. O tema do encontro foi os catadores na gestão de resíduos sólidos, de excluídos da sociedade a empreendedores da reciclagem. Acompanhe. Nós temos desafios enormes que a lei nos impõe, mas o que eu tenho em convicção, do ponto de vista da mobilização política que aqui está, certamente é modulada por dois aspectos. É uma mobilização nacional, é a maior conferência de meio ambiente que nós já tivemos. São cerca de 70%, deputado Paulo Teixeira, dos municípios do Brasil, se voltaram para a conferência de meio ambiente. Nós temos estados do Brasil que todos os municípios fizeram o debate. São 200 mil pessoas envolvidas diretamente, de todas as unidades de federação, e mais do que isso, com talvez grande destaque, e isso eu posso afirmar, em relação aos catadores, em relação à reciclagem, em relação à necessidade de avançarmos numa velocidade mais rápida sobre a questão de reciclagem no Brasil. Não só o potencial de reciclagem, mas os desafios de natureza econômica, deputado Marina, particularmente no que diz respeito à desoneração da cadeia produtiva associada à reciclagem. O próprio empresariado assinala, como os catadores assinalam, como os prefeitos assinalam, a necessidade de estruturar essa política de reciclagem no Brasil, de maneira bastante robusta, não só do ponto de vista social, que os catadores são o ícone, o representante desse processo, mas do ponto de vista econômico. Ninguém desconhece o potencial da reciclagem no Brasil, e também ninguém desconhece o desafio que o Brasil tem de incrementar a participação da reciclagem, e, portanto, também de dialogar as várias formas de coleta seletiva que precisam ser praticadas no Brasil. O debate tem sido extremamente interessante, de tudo que eu tenho observado, porque também nós abrimos uma mesa no campo, a questão de resíduos sólidos no meio rural, esgotar, nem conseguir entrar na sala. E a lei não necessariamente explicita isso de uma maneira muito objetiva. E os desafios que tem em relação ao meio rural, como é que isso se relaciona hoje no Brasil, e mesmo o papel da reciclagem, o papel das tecnologias sociais, que o Brasil tem tantos avanços. Essa mesa, ela foi pensada não para tratar só dos catadores, embora, obviamente, ela tenha um nome, inclusive, bastante provocativo. Os catadores da gestão de resíduos sólidos excluídos da sociedade a empreendedores da reciclagem. Ela tem um papel político que eu acho extremamente importante, porque ela dialoga com essa mudança de uma leitura de política ambiental no Brasil. Por quê? Nós não estamos falando de um segmento excluído, ou de um pequeno segmento da área ambiental que defende ideias em relação à qualidade de vida, mas para uma oportunidade de viver melhor com estruturas econômicas e sociais consolidadas, além das estruturas ambientais. Os catadores, dentro das suas bandeiras, mostram para a gente que eles querem ser empreendedores, que eles querem fazer parte dos negócios sustentáveis, que eles querem viver uma sociedade mais digna, e que eles são um ator importante dessa sociedade brasileira. Eles não estão mais marginalizados, eles não são excluídos. Acho que a fala da Claudete ontem, se a Claudete está aqui, foi bem expressiva. Aliás, hoje é o aniversário da Claudete. Em encontrar com ela, eu já dei um forte abraço. É bastante expressiva do que mudou no Brasil, do que vem mudando no Brasil em relação aos catadores. Havia, e ainda há, é importante que se diga, preconceito. O preconceito existe muito por ignorância, porque as pessoas não conhecem. Então, é melhor rejeitar no primeiro momento do que se dedicar a conhecer. Por outro lado, a sociedade começa a ver nos catadores, mais do que um agente social de transformação, mas um agente que resolve muito dos problemas que nós, da sociedade, causamos no nosso dia a dia, principalmente nas cidades. Então, o papel de torná-los visíveis não é um papel político apenas de inclusão social. É um papel de torná-los agentes econômicos da transformação e líderes de uma política ambiental que dialoga com um país predominantemente urbano. Um país que vai ter que enfrentar os seus problemas e que a própria América Latina, em 2030, os cenários sinalizam, os cenários da ONU, que nós teremos cerca de 93% das pessoas vivendo em cidades. Então, não é por outra razão, entendo eu, que as vozes da rua, que os movimentos sociais, foram pedir cada vez mais melhores políticas públicas, melhores serviços associados à dinâmica das cidades. Vários dos senhores que estão aqui dentro são líderes políticos, do ponto de vista da sua atividade do dia a dia, associado à questão urbana. Tem a sua base política, a sua base social discutindo a questão urbana. Os catadores são parte dessa transformação. Os catadores, o governo federal tem políticas sólidas em relação a isso desde o início do governo do presidente Lula e agora no governo da presidenta Dilma. Nós vamos ter aqui o Diogo representando a Secretaria-Geral da Presidência, falando sobre os avanços, por onde nós devemos ir mais ainda. Mas o que eu acho importante é que isso ganhe espaço nacional como solução que vem com a implementação da política nacional de resíduos sólidos. A lei deu esse espaço e consolidou o espaço, a função e o papel do catador como um agente de transformação não só das questões urbanas, mas das questões sociais e das questões ambientais. Eu acho isso essencial, porque nós não estamos... Olá, aniversariante! Cláudia, seja bem-vinda, está bom? E parabéns para você. Mais do que isso, eu acho que nós temos aqui um desafio, e talvez seja a minha principal recomendação para essa mesa, que possamos mostrar o novo. O que falta ainda, o que nós temos, como nós temos que ganhar essa visibilidade do ponto de vista político da ação de vocês, catadores, principalmente no mundo do empreendedorismo, no mundo em que as soluções devem dialogar também com as soluções municipais, com as realidades dos prefeitos, com as realidades das secretarias de meio ambiente, as secretarias de desenvolvimento urbano das cidades. Muito está sendo feito no Brasil, se eu posso assegurar a vocês. E muito precisa ser feito no Brasil. Muitas das soluções que existem sequer chegam para aqueles que precisam de soluções. O espírito da conferência também é isso, mostrar onde tem soluções, as pessoas enchem a boca de orgulho para falar dos consórcios. E eu me deparei há pouco tempo na minha sala com uma associação de municípios, 19 municípios de Santa Catarina, que a associação existe desde 1969. E eles já estão implementando soluções já com biogás, com tecnologia de ponta do ponto de vista ambiental. E fizeram, independentemente da lei, um espírito de cooperação. Uma região do país, de agricultores, de médio porte, cidade de morte, médio porte, buscaram e encontraram suas soluções com a participação dos catadores. Isso é interessante porque você tem exemplos como esse no resto do país. Por outro lado, o que eu tenho dito, tem desafios dos municípios isolados, tem desafios dos municípios com menos de 10 mil habitantes, tem desafios que nós sabemos que menos de 300 municípios nesse país são responsáveis por 80% dos rígidos sólidos gerados no país. Então, se eu soluciono cerca de 230, 250 municípios que estão construindo soluções, os outros 5.300 municípios são responsáveis por 20% do lixo. Qual é o tempo econômico e qual é o tempo social, além do tempo ambiental, para resolver isso? Porque diminui a escala, a viabilidade econômica normalmente sai da mesa. Os arranjos mais consolidados saem da mesa. Então, eu fui ao Acre, fui ao Amazonas, vou nas regiões de fronteira desse país e fico vendo o drama estar posto. Uma companheira de população indígena me trouxe aqui o problema de uma terra indígena. E uma situação que é, não sei se ela já saiu, possivelmente periurbana, em que mostra que precisa ter uma solução. As pessoas vivem em condições não justas, não adequadas, não só do lixo, mas de saneamento. E acabei de vir num painel no campo que mostra exatamente o oposto. Um projeto conosco, o Ministério do Ambiente, é a solução de populações indígenas lidando com a questão dos rígidos sólidos. Então, essa diversidade do Brasil que, para mim, engrandece o processo. Eu quero, com isso, convidar os painelistas agora, agradecer a presença de todos, saudar o senador Rodrigo Olemberg, que acaba de chegar e que vai estar conosco nesse painel. E a dinâmica é uma dinâmica muito informal, Paulo Teixeira e Rodrigo, vocês vão estar envolvidos aqui diretamente com o Diogo, etc. É uma dinâmica muito informal em que as pessoas falam e a plateia também tem que interagir, contestar, apresentar, de tal maneira que quem for, eu não sei quem vai fazer o sumário desse painel, vai ter que capturar as grandes ideias, as grandes coisas, os grandes desafios, com especificidade aqui. Não tem só o Executivo nem só a sociedade, tem o Parlamento presente. Nós tivemos o cuidado de colocar nas principais painéis membros do Parlamento brasileiro, porque nós entendemos que esse diálogo acontece também no Parlamento. O Parlamento aprovou a lei, o Parlamento segue discutindo outras leis, como a desoneração tributária da cadeia de reciclagem, que é essencial, e é importante que tenha a sensibilidade desses homens, que são importantes para nós, para a consecução dos nossos objetivos democráticos. O próprio governador já esteve comigo e assumiu publicamente o compromisso de resolver, eu pedi que ele pentasse Brasília há 50 anos, os novos, eu nasci em Brasília, talvez seja o meu maior cuidado, eu sou candanga, não sou nem brasileira, eu sou da geração, já disse que eu não sou velha, mas a geração que a gente era chamada de candanga. E eu acho que é importante que a gente discuta também a situação da capital. E não é uma capital a cidade de Brasília, nós temos uma região econômica, que se chama RIDE, que pega os municípios de Goiás e de Minas Gerais, que gera impactos importantes em Brasília. Como é que é essa relação? Como é essa dinâmica territorial? Que não é diferente do que acontece em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, conversando com o nosso prefeito de São Bernardo, Marinho, conversando com a mesma situação em São Paulo, com a Haddad, a diversidade, a complexidade de situações, por exemplo, de municípios que não têm mais área para destinar aterro, para fazer aterro, que é o caso de Niterói, por exemplo, no Rio de Janeiro. Como é que lida? E, normalmente, a sociedade que mora no município, que vai emprestar a terra para um novo aterro, é, normalmente, contra. Ninguém quer ter um lixo, um aterro perto. Isso é interessante, do ponto de vista de dinâmica, e que eu tenho certeza que as pessoas que aqui estiverem vão explorar, junto com vocês, o papel dos catadores nessa visão política mais abrangente. Então, eu vou terminar a minha fala, e já me mandaram um bilhete dizendo que todo mundo já chegou, eu estou aqui falando que as pessoas estavam chegando, então, assim, eu já denunciei aqui a produção. Agradecendo o pessoal da EBC, que está transmitindo ao vivo esse painel, está bom? A televisão está nos transmitindo, então, por favor, e que eu sou o debate, sejam líderes da vida de vocês, da vida de um Brasil que precisa da prática, do conhecimento, da experiência, e da dedicação de vocês, para que a gente não leve 20 anos para solucionar o problema de lixo, como se levou 20 anos para ter a lei de lixo no Brasil. Então, com isso, eu convido à mesa o deputado Paulo Teixeira, por favor. Eu vou convidar o Diogo Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vem cá, Diogo. Bom, vou chamar... Cadê o Zé Aparecido Gonçalves? Está aí? Não veio? Então, como é que vocês falam que está todo mundo aqui? Eu não consigo entender. Se não virar, não virar. Então... Se ficar esperando, vai até... Ah, então está bom. Fernanda Góes está aí? Cadê a Fernanda? Está aqui, do IPEA. Querida deputada Marina Santana, por favor. Cadê o... Está aí o Pedro Moura, da Bolsa Verde, do Rio. Está aqui. A procuradora Margarete Matos de Carvalho. Está aqui. Procuradora, por gentileza, do Paraná. Diz que é super especialista nisso. Vamos embora. Vamos ver o que o Ministério Público vai nos falar. Só coisa boa? Que boa, né? E o senador Rodrigo Hollenberg, por gentileza, que tem a responsabilidade de fazer o apanhado geral. Viu, Rodrigo? Você vai ter que fazer o sumário de todo mundo. Está bom? Tudo bom? Olha, Rodrigo. E aí? Bom... Eu sou triste porque está longe de você na política, mas... Cadê a Mariana Nascimento? A Mariana é minha secretária. Mariana está aqui ou está circulando? Está vindo? Então está bom. Gente, a dinâmica é o seguinte. Olha só. Faltou quem? Cadê o Rony? Cadê o... Ah, vem cá, querido. Tem lugar? Já tiraram. Traz a cadeira, traz a cadeira. Ah, está aqui. Eu pulei seu nome. Desculpe, Rony. Horrível. Logo você gosta tanto de mim. Meu fã. A dinâmica é o seguinte, olha. Isso. Quem vai presidir a mesa é o Paulinho Teixeira, tá? Porque eu vou pedir a compreensão de vocês, porque eu terei que ir e vir. Eu tenho que passar por todos os painéis que começam agora para dar, cumprimentar as pessoas e dar uma orientação e eu volto para cá. Então é o seguinte, você é o que conclui, ou seja, você que vai ter que expressar as grandes ideias, vai ter que mostrar o que sai daqui para a gente continuar dialogando com a sociedade brasileira. Eu vou passar a palavra ao deputado Paulo Teixeira, ao Paulinho, eu sou chamada de Paulinho, desculpe aí, eu tenho um sincericídio de intimidade, um negócio em fi, mas enfim. E ele vai dar uma primeira fala, obviamente, vai abrir a mesa, etc. Em seguida, ele vai distribuir entre os interlocutores a fala, o Hollenberg vai falar por último, tá? E o Paulinho encerra e eu volto antes do encerramento para ouvir os debates. A ideia é que todo mundo fale cinco minutos, ou no máximo dez, da mesa para abrir para vocês e aí a minha sugestão, se eu posso fazê-lo, é que vocês interajam com quem está debatendo, tá? Não só da experiência de vocês, mas as ideias que estão sendo colocadas. Provoquem, instiguem, explicitem as contradições. A riqueza da política ambiental é exatamente as contradições e a construção de consensos a partir de contradições. Isso é que é a riqueza de política no país democrático, tá? Então, boa sorte para todos nós, estou ansiosa para saber como é que essa turma bronzeada que eu chamo, esses catadores, vem ocupar de fato e finalmente o papel estruturante na política ambiental no Brasil. Vocês são os ecologistas mais do dia a dia desse país, tenho certeza disso, ok? Muito obrigada por vocês e vamos começar o debate. Paulinho, a palavra está contigo. Eu quero dar um bom dia a todas, bom dia a todos. O problema é que o microfone não acompanha. É que o microfone não acompanha. Tem aqui, ó. Tem o microfone, você viu? Eu quero dar um bom dia a todas, um bom dia a todos. Cumprimentar a Claudete pelo seu aniversário. Cumprimentar os trabalhadores que trabalham no tema ambiental relacionado aos resíduos sólidos. Cumprimentar os indígenas aqui presentes. Dê um abraço ao meu amigo, prefeito de Goiânia, ex-deputado conosco, Pedro Wilson Guimarães. E inicialmente, parabenizar a ministra Isabela pelo evento. Esse é um evento que mobiliza o Brasil. É um evento com uma preocupação socioambiental. É um evento muito importante para o nosso país e muito participativo. E é por isso que eu quero parabenizá-la, porque você tem tido grandes resultados ambientais para o nosso país à frente do Ministério do Meio Ambiente. Inicialmente, dizer que é o mais baixo índice de desmatamento que nós conseguimos na história do Brasil. E o Brasil tem liderado as conferências internacionais em relação ao clima. E é por isso que eu quero aqui te parabenizar por essa liderança tão importante para que o nosso Brasil possa ter um desenvolvimento onde o tema ambiental seja um tema central no nosso desenvolvimento. E eu quero, então, parabenizá-la por isso. Quero cumprimentar os membros da mesa. Quero cumprimentar o nosso senador Rodrigo Hollenberg, meu amigo. Quero cumprimentar também o Diogo. Cumprimentar a deputada Marina e todos os participantes dessa mesa. E dizer que eu acho que o que nós temos como objetivo nesta mesa é produzir consensos. Debater para produzir consensos. Eu acho que não vai ser um debate aqui de polos que tenham posições contrárias. Mas nós vamos explorar certos aspectos importantes dessa política. E eu queria explorar alguns para iniciar o debate, se vocês me permitirem. O primeiro aspecto que eu quero explorar é sobre a política de resíduos sólidos. Olhando um pouco o que nós temos já no décimo ano de governo, o que me parece que algumas políticas demoram mesmo para amadurecerem. Se nós olharmos assim como no tempo, o tempo que demorou para o amadurecimento da política de saneamento. O tempo que requereu para o amadurecimento da política habitacional. O tempo de amadurecimento das políticas. A política de saneamento nós aprovamos, se eu não me engano, em 2005, 2004, 2005. E agora nós, ontem, tivemos um ato no Palácio em que a presidenta destinou cerca de 30 bilhões para a política de saneamento. As manifestações de junho trouxeram o tema da política de mobilidade. E a política de mobilidade, por conta também das manifestações de junho, está sofrendo um tratamento muito importante e central agora. Assim, eu queria dividir entre aquelas políticas públicas que já estão muito maduras, como, na minha opinião, é o tema do SUS, que requer ainda um debate sobre o seu financiamento, a política educacional, a política de assistência, que eu chamaria de políticas mais maduras. E temos essas políticas que estão amadurecendo. E eu colocaria a política de resíduos sólidos como uma política em amadurecimento. Portanto, ela requer um salto no seu tratamento que envolva o Estado brasileiro de forma mais efetiva. Que requer muito recurso à participação dos bancos, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa. Muito recurso subsidiado, porque as prefeituras vivem um processo de estrangulamento nas suas finanças. Então, inicialmente, eu quero aqui trazer esse tema do estágio que nós estamos vivendo nessa política. Na minha opinião, é um estágio inicial e que requer agora um tratamento para que se dê um salto. E como é que a gente dá um salto no tratamento da política de resíduos sólidos. Esse é o primeiro tema. O segundo tema que eu quero falar aqui é sobre os catadores. E aí eu aqui cumprimento o Eduardo, do Movimento Nacional de Catadores. Nós precisamos tratar a política dos catadores com duas atenções. A primeira delas é, nós precisamos aperfeiçoar a política de cooperativismo no Brasil. Ela ainda é uma política que requer um tratamento especial. A política de cooperativismo. Nós precisamos trazer o Ministério do Trabalho, a economia solidária, para avançar no marco regulatório da economia solidária, do cooperativismo, do associativismo, para fortalecer esse tema. E o segundo aspecto que eu quero trazer é o aspecto tributário, trazido aqui pela ministra. E fazer um desafio à Marina, deputada federal por Goiás, querida, e ao Hollenberg, para nós formularmos uma proposta de desoneração e colocá-la em tramitação dentro do Congresso. Eu quero dizer que, alguns podem dizer, mas é inconstitucional o Congresso Nacional desonerar. Nós fizemos uma proposta de desoneração da cesta básica. Aprovamos essa proposta de desoneração da cesta básica. Foi votada exatamente por ser considerada inconstitucional, por vício de iniciativa. Mas depois a presidenta mandou uma proposta de desoneração da cesta básica. Nós provocamos o debate. Então, eu quero aqui provocar a deputada Marina e o senador Hollenberg para juntos fazermos uma proposta de desoneração da política de resíduos sódios. Um terceiro aspecto que incide sobre essa política é o aspecto do tempo das prefeituras. E aí eu quero aqui arriscar e correr o risco de ser advertido pela ministra. Puxar da minha orelha, procuradora. Mas eu quero falar uma coisa. Eu participei da elaboração da política de resíduos sódios. Pedro Wilson também. Ela foi secretariada por mim e presidida pelo Arnaldo Jardim como deputado. Nós colocamos o tema central dos catadores na política. A política de logística reversa, a política de reciclagem. Tinha que ter as cooperativas no centro dessa política. Eu quero aqui trazer um tema polêmico. E é por isso que eu estou com medo da ministra. Estou com medo. Mas vou ficar um pouco distante dela para falar sobre isso. Eu tenho conversado com os prefeitos e eu não sei se a gente, tentando fazer o bem, possa ter precipitado problemas e que não, se isso não requer uma revisão. O tempo que nós demos. Porque nós demos um tempo de quatro anos, que vai vencer, se eu não me engano, o ano que vem. Agosto. Aí, o prefeito que saiu do zero, que não conseguiu chegar ainda, botar sua mão nesse tema. Porque prefeito, ele é que nem aquele cara do circo que fica fazendo o prato girar. Tem vários pratos. Aquele último prato, ele mexeu, ele tem que voltar naquele que está caindo. Eu não sei se nós não temos um prazo muito curto para a implementação dessa política. Evidentemente, que não se trata de dizer, olha, vamos abrir um novo prazo para ele não fazer. Mas, eu não estou achando que esse prazo dado vai dar tempo de fazer uma coisa bem feita. E aí, eu acho que a incineração meio que chega como a solução de todos os males. Não. Não, vocês não entenderam o que eu estou falando. Não é que eu esteja concordando com isso. A incineração está sendo vendida como solução de todos os males, como não é solução de todos os males. Eu não sei se esse prazo curto não está aumentando a pressão sobre os prefeitos. E aí, o cara da incineração vem como mágico. Por isso que eu pergunto se não é o caso da gente revisitar tudo. Para dizer para os prefeitos o seguinte, prefeito, a cooperativa é o centro da política de resíduos sólidos e da política de logística reversa. E a gente também visitar a política de logística reversa para dizer para os empresários, as cooperativas, os cadadores, são o centro da política de logística reversa também. Vocês entenderam agora? Não, porque alguns reagiram, queriam me bater. Eu estava com medo da ministra, quase que eu apoio de vocês. Bom, então eu queria trazer esses temas para iniciar o debate aqui. Por fim, ministra, eu conheço uma área indígena chamada São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é uma região fronteriza entre o Brasil, a Venezuela e a Colômbia. 94% da população indígena. O problema mais sério hoje de São Gabriel da Cachoeira é o lixão. É o problema mais sério. E a prefeitura de São Gabriel da Cachoeira não consegue resolver. São Gabriel da Cachoeira tem um território maior do que Sergipe, do que Espírito Santo, do que Santa Catarina, do que o Rio Grande do Norte. Ele não consegue visitar o território, ainda mais resolver um problema desse. Então, se não ajudar os municípios, nós vamos colocar os prefeitos nas garras da lei, está certo? Sendo que eles não têm como resolver. Então, nós vamos ter que ver como ajudar nisso aí. Por fim, eu quero aqui parabenizar, Diogo, porque a pauta da presidenta da República e do ex-presidente Lula, nesses anos todos, o tema dos catadores esteve no centro dessa pauta. Dezembro, não teve dezembro que o presidente Lula e a presidenta Dilma não estivessem com os catadores de São Paulo e na conferência dos catadores. Não teve. Eu quero aqui parabenizar. Mas eu, como a ministra pediu para eu provocar, espero não ter provocado demais. E agora eu passo, então, a palavra aos demais membros da mesa e cumprimento a nossa ministra Isabela Teixeira. Quero dizer que não tem nada aqui de parentesco, senão um grande vínculo afetivo de admiração e amizade. Mas peço uma salva de palmas a essa ministra maravilhosa aqui, que está fazendo tão bem para o nosso país. Bom, ele não me provocou. Eu não vou falar o que eu penso. Mas eu acho que as provocações que o Paulinho acabou de fazer são provocações que vão no coração da conferência. E com um olhar político sincero de quem conhece o Brasil e de quem está vendo as dificuldades do Brasil. Nós não podemos errar dizendo que não dá certo. Nós temos que acertar dizendo como dá certo. Então, é isso que tem que ter a generosidade do debate, do diálogo político. O Brasil quer soluções. O Brasil cansou das críticas pelas críticas. As críticas devem ser feitas pelas soluções. Então, nós vamos na sociedade brasileira fazer o melhor debate, o melhor caminho. Eu fico muito feliz de ouvir de um parlamentar que viveu todo o processo de aprovação, pelo menos nos últimos anos, em relação à política nacional e de sólidos, a visão crítica dos desafios que ainda estão colocados. A mesma coisa na lei de saneamento, os esforços para resolver passivos do Brasil, que são passivos, que não se resolvem em 4, 6, 10 anos. É que eu sempre faço essa referência, Rodenberg, à despoluição da Bahia Guanabara, que é um ícone na agenda ambiental. Passamos 500 anos sujando a Bahia e teve gente que achou que a gente ia fazer esses 5 anos. Aliás, já eram projetos financiando isso. Isso mostra que tem 20 anos essa decisão e ainda não se limpou a Bahia. Aliás, está aí o enfrentamento para limpar a Bahia Guanabara. Para mostrar a dimensão do problema que nós temos no Brasil, eu só confio em políticas públicas quando todo mundo pactua do diagnóstico e das soluções. Ficar do lado de fora criticando, para mim, não tem muito sentido. Vem para o barco, vem construir junto e vamos construir as soluções. Então, bom debate. Paulinho, a minha sugestão é que a gente passe primeiro para a Secretaria-Geral da Presidência, para o Diogo, e aí você vai alternando entre as pessoas aqui e o Hollenberg vai ter que sambar nos 30, a dança nos 30, para fazer o sumário de tudo e ainda sair daqui com um belo dever de casa com os outros parlamentares. Já senti que eles vão sair daqui com um dever de casa e a ministra vai ficar muito feliz. Muito obrigada, eu volto já. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Obrigada. Gente, eu só quero registrar que essa é uma mesa, se eu não me engano, paritária entre homens e mulheres. Eu estou a faltar. Com a presença da ministra, era paritária. Era paritária. Permanece no espírito. Ela já volta. Bom, então passo a palavra ao Diogo. O Diogo, ele é da Secretaria-Geral da Presidência da República e ele esteve à frente, nos últimos anos, dessa relação da presidência, que foi uma agenda da presidência com o tema dos resíduos sólidos. Com a palavra, Diogo. Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Queria, em primeiro lugar, saudar a todos e todas que participam desse painel, na nossa conferência de meio ambiente. Queria saudar os nossos companheiros de mesa, deputada, Margarete, Rony, Fernanda, Pedro, senador Hollenberg, todos os companheiros e gente muito importante que sempre tem defendido as causas não só do ambientalismo, mas especialmente da causa de quem mais precisa nesse país. Eu preparei aqui uma pequena apresentação e vou fazê-la de maneira bastante rápida. Mas antes de qualquer coisa, antes de iniciar, eu queria dar, como fez o deputado Paulo Teixeira, eu queria dar o tom da minha fala e iniciar com uma espécie também de provocação ao debate, dizendo que o que está acontecendo hoje no Brasil em relação aos resíduos sólidos é um fenômeno muito parecido do que aconteceu em outros lugares do mundo e é um fenômeno que é muito difícil de lidar. E qual é esse fenômeno? O fato de que o que antes era visto como apenas um detrito, um lixo, que era jogado no lixão e não tinha nenhum valor econômico, hoje esse material que os catadores sabem tão bem quanto vale, ele hoje está começando a valer e está valendo cada vez mais. Esse é o pano de fundo pelo qual a gente tem que puxar o nosso debate hoje para discutir como é que os catadores que saíram daqui, como a mesa está proposta, excluídos da sociedade, podem se tornar empreendedores na reciclagem. Então, pode passar? Então, acho que o primeiro dado que acho que a gente vale a pena destacar são os desafios em termos mundiais. Se a gente pensar numa perspectiva de longo prazo, hoje a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes e em 2050 a estimativa é que nós teremos 9 milhões de seres humanos na Terra. Hoje, 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. Na verdade, a gente está, é o equivalente a dizer que cerca de 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a água, a esgoto, ao tratamento dos resíduos sólidos de maneira adequada. Hoje, 70% dos dejetos industriais nos países em desenvolvimento são despejados diretamente nos rios e nos lagos, o que também gera um problema ambiental bastante grave. E 80% da população mundial vive em áreas com graves ameaças ao acesso de água potável. Ou seja, qual o contexto que a gente está vivendo, gente? Assim como a ministra Isabela destacou no início da sua fala, assim como o deputado Paulo Teixeira falou, é o mundo que precisa rever os seus conceitos e precisa rever o seu modo de tratar a questão da sustentabilidade. Na verdade, ontem, acho que a abertura da conferência demonstrou isso muito bem, que ela pode ser uma etapa bastante importante, assim como foi a Rio Mais 20 e outras etapas que acho que vários de vocês participaram, de construir um novo modelo de desenvolvimento totalmente diferente ou baseado em outros princípios do que a gente vinha se baseando até agora. E o centro desse modelo de desenvolvimento, ele não pode, ele tem que ser ao mesmo tempo a questão da sustentabilidade ambiental, mas tem que ter um foco bastante centrado também na questão de inclusão socioeconômica. Até porque no Brasil, o grau de desigualdade que a gente tem leva a que as preocupações sempre também estejam voltadas para o nosso grau de desigualdade socioeconômica. Pode passar. No Brasil, qual é o tamanho do nosso problema? Então, aí tem esse mapa, que eu acho que é um mapa bastante importante para que as pessoas possam visualizar talvez o tamanho do nosso problema. O que está em vermelhinho ali são as cidades que têm, de alguma maneira, ainda que com alguns problemas, têm a destinação do lixo em aterro sanitário, dos resíduos sólidos em aterro sanitário. Como vocês podem ver, só 1.540 municípios têm esse aterro sanitário de maneira adequada. Na verdade, tudo que está em branco no mapa são municípios que ainda precisariam, de alguma maneira, trabalhar de uma maneira muito melhor a questão dos resíduos sólidos. Isso faz com que o Brasil ainda tenha, esse dado já é um pouco menor, porque ele está baseado em uma pesquisa que veio antes da legislação de resíduos sólidos, mas ainda é muito grande. Na época da pesquisa, a gente tinha 2.906 lixões no Brasil e 2.810 municípios com lixões. O que significa falar que mais da metade dos municípios brasileiros tinham lixões e significa falar que mais de 2.906 lixões no Brasil significa um número enorme também de pessoas que também tiram o seu sustento de lixões como esse. Pode passar? E em relação aos catadores, e aí entrando em uma parte mais objetiva dentro da nossa perspectiva de hoje, quais são os grandes desafios que a gente, da Secretaria-Geral, que coordena a ação do Comitê Interministerial dos Catadores no âmbito do governo federal, quais são os grandes desafios que nós estamos enxergando nesse momento e para os próximos anos? O primeiro é conseguir fazer, e aí acho que esse debate está permeando toda a conferência, é conseguir fazer que o encerramento dos lixões que a gente tem no Brasil não signifiquem o massacre e a retirada dos catadores sem nenhuma compensação. O que tem acontecido em várias cidades é que, por conta dos prazos e por conta da pressão que tem sido exercida sobre o poder público, os prefeitos estão, muitas vezes, retirando os catadores sem nenhum direito e retirando gente que, de alguma maneira, vivia da economia do lixão, vamos dizer assim, sem nenhuma compensação social. Então, se a gente pudesse listar, em ordem de prioridade, hoje, do ponto de vista social, qual seria o maior desafio da política ambiental em relação aos catadores, eu acho que esse seria o primeiro ponto. Encerrar os lixões, mas encerrar com justiça social, encerrar com programas sociais e não deixar os catadores na mão, porque boa parte, inclusive, boa parte da sustentabilidade que esses lixões tiveram ao longo do tempo se deveu ao trabalho e o esforço dos catadores. Lembro muito bem, e a gente que tem andado por vários lixões desse país, botando o pé no barro e vendo o que as coisas apontam, como as coisas estão acontecendo, lembro muito bem de um senhor do aterro de Gramacho, do aterro, não, do lixão de Gramacho, que disse uma frase muito marcante para a gente, quando a gente foi fazer a visita lá. Ele disse, olha, eu tenho 65 anos e faz 45 anos que eu estou no lixão. Eu só sei trabalhar no lixão. Eu trabalhei aqui a minha vida inteira. Os meus amigos estão aqui, a minha família está aqui. Eu sempre trabalhei aqui. Vocês vêm aqui dizer que encerrar o lixão é uma coisa boa, mas eu estou com medo, ele dizia para a gente. Eu estou com medo de que o lixão encerre, porque pode ser uma coisa boa para vocês, mas eu não sei o que acontece comigo no dia seguinte. Então, esse tema a gente tem que tratar com muito carinho, e acho que é um desafio não só do poder público, do Ministério Público também olhar para essa questão, e especialmente dos prefeitos. Um segundo ponto que eu acho que a gente tem que estimular bastante, e é um desafio brasileiro que a gente tem que olhar com bastante carinho, é estimular a organização de cooperativas de catadores. Isso porque, gente, não adianta só a gente trabalhar na perspectiva de que os catadores vão ter um emprego, ou dar qualquer emprego. Porque, na verdade, o que o Movimento Nacional dos Catadores ensinou para todos nós, e isso o presidente Lula gostava muito de repetir, é que o catador não quer uma outra alternativa social. Ele quer trabalhar com reciclagem, ele quer trabalhar de forma solidária, ele quer trabalhar em cooperativas que se organizem e que tenham a sustentabilidade econômica a partir do próprio trabalho. Ou seja, o catador não quer esmola, o catador não quer bolsa, o catador quer lutar e ter condição de desenvolver seu trabalho de uma maneira absolutamente digna. E eu acho que um dos eixos de atuação do governo federal tem sido esse, e é uma coisa que a gente tem que estimular bastante. Um terceiro desafio, e esse, e talvez, toda vez que a gente vem para um grande evento, isso tenha aparecido, é incluir as cooperativas de catadores na coleta seletiva dos municípios com remuneração. Esse talvez, depois da política nacional de resíduos sólidos, Paulo, na verdade, talvez a gente tenha que discutir e colocar um artigo da lei lá, que é o seguinte, o trabalho que os catadores realizam hoje já ajudam, seja o lixão, seja o aterro. Por quê? Todo o material reciclável que o catador trabalha, é um material que ou ia para o lixão ou ia para o aterro. Mas o que tem acontecido no Brasil é o seguinte, quando os catadores sentam na mesa para discutir com o prefeito, ou para discutir com os governos estaduais, quanto ele vai receber por conta do trabalho que ele faz, as pessoas só querem pagar o material, só querem dar para o catador o material. Isso é um problema grave, porque o trabalho do catador, se for remunerado só pelo material, muitas vezes a cooperativa gasta muito mais com a gasolina do caminhão para buscar do que com o próprio material que ela vai ganhar. Até porque nós temos vários problemas, e a gente vai tratar disso daqui a pouco, em relação a como se organiza a indústria da reciclagem no Brasil. Então, se eu acho que essa conferência pode dar um recado para os prefeitos, e pode dar um recado para as autoridades públicas do Brasil inteiro, o recado teria que ser o seguinte, vocês, para fazer a inclusão socioeconômica dos catadores, precisam contratar as cooperativas e remunerar pelo material e pelo trabalho ambiental que é feito pelas cooperativas. Outros dois desafios é garantir políticas e programas sociais para os catadores. Isso aqui é muito importante, porque especialmente quando a nossa equipe, e aqui tem vários, não só a Claudete está fazendo aniversário, mas também a Daniela Metello, que é coordenadora do Comitê Interministerial dos Catadores, uma guerreira da causa. Quando a gente chega no lixão, o que a gente percebe? A gente, às vezes, está aqui em Brasília falando, não, vamos levar as políticas públicas, vamos levar... Mas qual é o principal problema quando a gente chega no lixão? As pessoas não têm RG, as pessoas perderam os documentos. A condição de saúde, muitas vezes as pessoas têm doenças crônicas. Hérnia de disco, por exemplo, é uma coisa que quem carregou peso a vida inteira, a incidência é enorme. Então, você tem que ter um conjunto de políticas, um conjunto de ações que chegam junto com o poder público. Não é chegar querendo encerrar o lixão imediatamente e jogando, inclusive, nas costas das assistentes sociais, que geralmente é quem acompanha as equipes no lixão, toda a responsabilidade para aquilo. Tem que integrar com o sistema de saúde, tem que integrar com o sistema de direitos humanos que estão colocados nas cidades, e especialmente tem que integrar com as iniciativas de educação, porque tem muita gente que quer voltar para a escola, quer estudar e também quer ter uma perspectiva, seja na reciclagem ou seja fora dela, melhor. E, nesse sentido, a gente tem, a gente trouxe, a gente do CISC preparou um material. Eu queria que todos vocês pegassem um exemplo, porque esse material foi baseado na nossa experiência de Gramacho, em que, de alguma maneira, ainda que com todos os problemas, a gente conseguiu fazer a integração dessas políticas públicas. E, por fim, eu acho que um outro desafio brasileiro é a questão da ampliação da cadeia da reciclagem. Uma vez, num seminário no BNDES, um gestor público de boa fé, um companheiro que é valoroso, depois de a gente fazer a nossa apresentação, ele virou para mim e disse o seguinte, olha, Diogo, foi muito bonito tudo o que você falou aí. Mas, na minha cidade, se eu contratar todas as cooperativas de catador, e eles catarem todo o lixo que tiver, e fizerem lá a organização do lixo, eles não têm para quem vender, porque na minha cidade não tem indústria. Eu tenho que botar o material reciclado no caminhão, e o caminhão tem que andar 2 mil quilômetros até São Paulo para que esse material seja reciclável. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, e aí, Paulo, Marina e senador Hollenberg? Talvez um grande desafio, além da desoneração, e na verdade não é só uma desoneração, na verdade o que a gente precisa é uma reorganização tributária, que ainda que não desonere, mas pelo menos tire as questões muito ilógicas, como o pagamento de ICMS sobre material reciclado, que a gente tem hoje no Brasil, e acho que a gente pode fazer. Mas, além disso, há que se ter, e acho que o BNDES já está atento a isso, um incentivo muito forte do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento científico para que as indústrias de reciclagem possam se instalar de forma regional. Se a gente está fazendo, se a política nacional de resíduos sólidos, ela é uma política nacional, nós precisamos que ela atinja também, do ponto de vista da indústria, todos os cantos desse país. Precisa ter indústria recicladora em Manaus, precisa ter indústria recicladora no semiárido, precisa ter indústria recicladora nas várias regiões do país para que os catadores possam vender seu material e para que a gente estimule cada vez mais a reciclagem. Com esses desafios, gente, tinha mais coisa aqui, mas acho que eu vou ficar por aqui para a gente poder permear, fazer um debate bastante profundo. Organizar esses desafios numa política coerente, numa política que integre as várias ações de governo, é o trabalho que a Secretaria-Geral tem, por meio do Comitê dos Catadores, tentado fazer. Nós tivemos muitas boas experiências nos últimos anos, muitas vitórias nos últimos anos. Está ali o pessoal do Rio de Janeiro, o Johnny Manetti, que está trabalhando, que trabalhou bastante no lixão de Gramacho, e que agora acabou de fazer um convite para a gente inaugurar, onde era o lixão, um polo de reciclagem. Na verdade, o que a gente tem que fazer aqui é recuperar e incentivar iniciativas como essa para que a gente tenha a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos com a inclusão do catador. E aí, Rory, eu não poderia deixar de falar até na tua presença, na presença do senador Rolenberg. Se há um lugar em que a gente tem que trabalhar firme e que a gente tem todas as condições de construir uma excelente experiência, é aqui em Brasília. E nós precisamos construir essa experiência com muita garra. A gente está tentando, por meio dos investimentos do BNDES, eu acho que o governo do Distrito Federal pegou o espírito da coisa agora, está promovendo o Festival de Cidadania que começa a partir de segunda-feira. E aqui, nós temos que construir, no curto prazo, uma bela experiência de inclusão socioeconômica dos catadores, porque a gente tem tudo para construir uma grande unidade entre governo, catadores e parlamento aqui na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Esses são alguns desafios que eu queria transmitir para vocês. Obrigado, Diogo. Eu acho que é muito importante esse tema de que a coleta das cidades tem que contratar esses serviços dos catadores. Bom, agora eu passo para a Fernanda Góes do IPEA, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA. Bom dia a todas e a todas. Eu sou pesquisadora do IPEA, a gente fez uma pesquisa inicial para ver como estão os dados sociais dos catadores usando o último censo de 2010. Pode passar. Primeiro, a gente tentou fazer uma série anual e a gente não conseguiu por um simples motivo. Não tinha categoria de catador no censo de 91, porque ela constava como lixeiro e o catador não é lixeiro. No censo de 2000, constava como catadores de sucata e isso a gente percebeu como intermediários, também não incluía o catador. No censo de 2010, foi onde a gente conseguiu encontrar três categorias, essa última aqui é de varredores e afins, que é a que a gente não inseriu nos dados, porque entendemos que seriam os varredores que trabalhavam, na verdade, na limpeza pública. E aí a gente incluiu nos dados os coletores de lixo e material reciclável e classificadores de resíduos, que também não são a categoria utilizada em 2002, quando foi inserida a ocupação do catador, como o catador de material reciclável. Então, mesmo o censo tendo vindo em 2010, se tiver alguém do IBGE, vou repetir, o IBGE precisa se atualizar. Próximo, por favor. Pode passar. Obrigada. Esse é o quadro síntese. A gente imprimiu esse material, acho que está lá embaixo disponível, com a capinha verde, que é o Situação Social. A gente usou um quadro síntese para colocar todos os indicadores de educação, trabalho e renda, uma parte demográfica e alguns outros acessos a serviços. Então, a gente colocou aqui só para simplificar, mas ficou ruim para ver. Então, pode passar. Aqui é o total de catadores que catadores e catadoras ontem me disseram assim, que agora a gente vai poder ter um número fixo. Não. Esse é o número que está no censo. O censo não é uma pesquisa 100%. Ele também tem os seus problemas, as suas inquietações. Então, esse é um valor que a gente sabe que é o mínimo. Nós entendemos que esse é o valor mínimo de catadores no Brasil, 387, 388 mil catadores. Então, o trabalho anterior do IPEA que colocou o valor dos catadores de 400 a 600 mil está correto. É possível que seja esse o valor de 400 a 600, porque se o mínimo é em torno de 400, é do mínimo para cima. Aí a gente dividiu por regiões, as cinco regiões do país, onde a maioria dos catadores voos se encontram na região sudeste. Por coincidência, o lugar onde estão as indústrias de reciclagem. Próximo, por favor. A questão da idade média do catador, que nos faz olhar para uma outra política, é que a idade média dos catadores, na maioria das vezes, está entre 30 e 49 anos de idade. Então, o catador é adulto, mas ele também sai do jovem. Então, é uma profissão que precisa de algumas políticas para essa área. Próximo, por favor. Obrigada. Essa questão de gênero, que a gente já teve um monte de problema quando apresentou esse dado, e eu concordo com vocês. mas, infelizmente, não constou a percentagem de mulheres que estão na catação hoje no Brasil. Por aqui, é em torno de 70% homens e 30% mulheres. E essa não é a realidade. O que a gente desconfia... Então, é... O que eu desconfio, que a gente já verificou o que pode ter acontecido. Quando o censo pergunta qual a sua profissão, qual a sua ocupação principal, provavelmente, as mulheres respondem, eu sou da casa, eu ajudo meu marido na catação. Ou, sim, eu faço catação, mas não é a principal. Se você não coloca como a principal, cai para o censo a outra ocupação como principal e essa ficou como secundária. Então, quando a gente pegou o recorte do dado, que a gente pegou qual a percentagem de mulheres e homens, saiu assim. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Aliás, esse dado, a gente quer rebater com a PNAD de 2010 para ver como a gente encontra a percentagem lá para ver se modifica. Próximo, por favor. Obrigada. Esse foi o principal dado para que eu começasse a trabalhar a questão dos catadores hoje. Eu estava estudando a questão de racismo ambiental no Brasil e a localização do lixo nos territórios negros. E eu descobri que não só era um território negro pela localização, pelo uso que era feito, mas, principalmente, pela população que ocupava esse espaço. 66% dos catadores, hoje, no total, no Brasil, são negros. negros incluem-se pretos e pardos. Então, a catação também é uma política de um outro ministério, que é a CEPI, que, infelizmente, não está aqui e acho que deve ser convidada a participar mais, porque é uma questão racial. Não é à toa, no Brasil, pelo seu processo histórico, de sempre marginalizar e segregar o negro que o negro, na sua margem, foi preocupação de local à margem da cidade. Mas fez dessa ocupação um sucesso. Próximo, por favor. Essa questão de urbanização, que também é um pouco óbvia, acima de 90% dos catadores estão em regiões urbanas, porque é onde tem mais material reciclável, onde está o produto. Próximo. Aqui vem um total de residentes que a gente aumenta um pouco a relação do catador com a sua família. Não é só o catador em si que tem que ser preocupação de política pública, mas o catador e seus dependentes e a sua família. Então, se a gente tem em torno de 400 mil catadores hoje no Brasil, a gente tem quase 1,5 milhão de pessoas que dependem da catação, que dependem do trabalho do catador, que são as famílias que estão em residências com catadores. Próximo, por favor. Obrigada. Essa é a razão de dependência de crianças. Praticamente, da renda do catador, 50% dessa renda é para seus filhos. Então, está 1 para 1. Então, a renda de 1 catador ele divide com pelo menos 1 filho. Aqui também tem um ponto interessante porque a gente acha que esse valor está com problemas. Provavelmente, ele tem mais de 1 filho. Então, não é 1 catador para 1 filho, mas pode ser que seja 1 catador para 2, 3, 4 filhos. Próximo, por favor. Obrigada. Aqui, o rendimento médio. Não tem televisão? É ótimo. O rendimento médio é outro problema. Quando a gente vê a renda do catador, ela está um pouco alta porque essa renda em 2010, onde o salário mínimo era em torno de 510 reais, mostra que o catador tinha uma renda maior que o salário mínimo, o que significava que se o indivíduo, o sujeito, tinha um trabalho com o salário mínimo, ele estava recebendo uma renda inferior à do catador. E quando a gente percebe essa renda, a gente acha que há alguma inquietação aqui que não significa a renda do catador real, mesmo sendo renda média. Deve ter tido alguma renda muito alta e outra muito baixa que deu uma renda média alta. Essa renda não condiz com a realidade do catador, tendo sido a renda menor com 459 reais no Nordeste e a renda maior com 629 na região Sudeste. Próximo, por favor. Obrigada. Essa é a questão da desigualdade de renda que está relacionada com o índice anterior, que é exatamente onde mostra que provavelmente um catador recebe um valor muito mais alto e outro muito mais baixo. O índice geral no Brasil deu 0,42 e no resto das regiões ele está bem próximo, 0,37, 39, 40, também 42, não tem nenhuma diferença. Então, o que mostra que há uma existência de diferença de renda do catador, provavelmente regional ou mesmo no mesmo município. isso está relacionado muito pela proximidade do catador com a localização da indústria, mas também pelo material que a cooperativa e o catador vendem, porque é esse material que vai definir o valor de cada material que pode definir o valor da renda. Próximo, por favor. Essa é a questão de sistema pobreza, que é um ponto relevante para a política do Bolsa Família, para saber qual a quantidade de catadores que está no programa, enfim, ou que pode ser foco ou pode ser cliente do programa. No Brasil, a gente teve 4,5% dos catadores em situação de extrema pobreza, o que significa que sobrevive com uma renda de R$ 70,00. Mas a gente teve um valor bem mais alto no Nordeste, com 8,4%, e Centro-Oeste 1,8%, o Sudeste deu 2,2% e o Norte 3,8%. Na verdade, a pior situação ficou no Nordeste, que acho que é um ponto que tem que ser verificado principalmente com a inclusão dos catadores, o incentivo dessa inclusão dos catadores no Cadastro Único. Próximo, por favor. Obrigada. Essa é a contribuição previdenciária, que acho que é o ponto mais crítico desse trabalho, porque deu muito alto. O que significa que é que, no Brasil, hoje, quase 60% dos catadores contribuem para a Previdência, e nós sabemos que não é essa a realidade. Tem diversas hipóteses para o que deve ter acontecido que deu esse valor. uma delas é que, quando foi questionado pelo pesquisador do censo, você contribui para a Previdência? Em algum momento, o catador falou que já contribui. Aí, o censitário marcou lá no computadorzinho, sim. Só que não significa que ele está contribuindo nesse momento, mas significa que, em algum momento, ele contribuiu. E, pelo contato que eu tive com os catadores, o que eles me passaram é muitos catadores são desempregados que contribuíam quando estavam com carteira assinada e que foram para as cooperativas e associações e não contribuem. E, quando foram questionados, podem ter dito sim porque contribuíram. Então, isso aqui merece atenção porque, com certeza, esses valores estão com inquietações. Próximo, por favor. Obrigada. Essa é a cobertura previdenciária da população idosa, dos catadores, que também é questionável, mas não dá do questionável, onde ela diz que 58% dos catadores idosos têm cobertura previdenciária. Isso aqui, fato, é incorreto. É um dado oficial, é o dado que a gente apresenta, é necessário apresentar até para poder criticar, para a gente ter ele sintetizado oficialmente para dizer que está errado. Eu ouvi, não devia falar isso, mas vou falar. Na conferência do Distrito Federal, uma pessoa falou assim, um gestor, poder público. Disse assim, ah, então a gente vai olhar esse dado para fazer política pública de previdência. Eu falei, eu acabei de dizer que o dado tem problemas, como é que você afirma que vai usar ele para fazer política pública de previdência? Não. O que você vai fazer é outra pesquisa, melhorar a pesquisa, incentivar o conhecimento do catador para poder descobrir como vai fazer a previdência do catador, porque, com certeza, catador não tem esse índice de previdência. Esse índice está batendo o índice do Brasil, total. Não, isso está errado. Próximo, por favor. Essa é a taxa de analfabetismo, que para mim é uma das grandes preocupações, mas eu estava olhando na carta de Brasília, na conferência de Brasília dos catadores, que também foi preocupação. Então, lá atrás, na conferência, já era preocupação na situação educacional do catador, e isso aqui só apoia. O catador, hoje, no Brasil, está com o índice de analfabetismo muito alto. É o dobro do índice do país. No Brasil, hoje, o índice de analfabetismo é em torno de 10%, para a população total, geral. Para o catador, está em 20%. Ou seja, está acima. Quer dizer, o catador, hoje, no Brasil, tem problema de analfabetismo. Como a média da idade do catador é de 30 a 49, isso é uma questão de alfabetização de adultos. Então, por favor, para as políticas públicas, uma atenção com relação a isso. com relação ao ensino fundamental e o ensino médio, pode passar também. Obviamente, são dados de ensino fundamental e médio baixo, porque o catador que não tem alfabetização, com certeza, não tem ensino médio nem fundamental completo. Então, são índices bem baixos. Próximo, por favor. Estou correndo. Esse acesso à creche, que é um ponto que, para mim, é muito relevante porque diz respeito às catadoras e está muito relacionado com a questão do trabalho da mulher. Não tem como, a gente não vai ser ingênuo de dizer que, no Brasil, os filhos ficam apenas com os pais. O que acontece é que esses pais saem para catar e a mulher não consegue sair porque quem vai ficar com os filhos? Se o catador não tiver e a catadora acessa a creche, não tem como a família toda participar da catação. Em alguns lixões, em alguns aterros, a gente viu cooperativas que têm creches. E é o que acontece isso aqui. O catador, a catadora leva o filho para a catação, coloca a criança naquela situação de trabalho e ainda recebe o poder público depois, o Ministério Público em cima porque, olha, trabalho infantil. Então, cria um problema em cima do outro. A solução é creche. Se não tiver, creche. E não adianta colocar creche longe do lixão, longe da cooperativa, longe da associação. Tem que estar ali, do lado. Creche de qualidade. Com certeza. Não é só a caixinha, não. Próximo, por favor. Essa é a parte de energia elétrica. A gente só fez para confirmar, apresenta só para confirmar. Hoje, no Brasil, a questão de energia elétrica está universalizada. Aliás, foi um trabalho do presidente Lula, dos catadores também. Isso só confirma. Próximo. A questão de esgotamento sanitário é uma preocupação, mas é uma preocupação no país inteiro. Ela está no país inteiro com um problema. A gente precisa investir ainda nisso. Próximo, por favor. E a inclusão digital, que eu já ouvi diversas piadas sobre essa questão, que me falaram assim, é óbvio que catador tem computador em casa. Só catar e colocar. Isso aqui não é problema. A pergunta não tem que ser se tem computador em casa, mas se tem acesso e inclusão digital. Não adianta ter uma máquina lá parada. Próximo. Eu queria agradecer, colocar o nome de todo mundo da equipe, porque algumas pessoas ficam escondidinhas no IPEA, não aparecem. Alana, Janaína e Mariana, que foram as pessoas que pegaram os dados do IBGE, que trabalharam esses dados para a gente e rodaram. O Erton, Ana Paula, Albino e Sandro, que também participaram das conferências e a gente entrou no trabalho. Próximo, a gente deixa o contato e deixa o material lá embaixo disponível e também está disponível na internet para fazer, para baixar ele e download gratuito. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu estou seguindo a ordem aqui da lista que me deram e a próxima, então, é a deputada Marina Santana. Bom dia. Eu havia feito algumas anotações, mas com as palavras que me antecederam do Paulo Teixeira e dos demais, eu vou evitar repetir alguns dos aspectos já colocados. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é sobre a necessidade de interiorização das cooperativas e organizações. Hoje, o poder aquisitivo da população realmente melhorou, a capacidade de consumo também, os comércios locais também passaram a se movimentar mais e há, nos lixões, a resposta dos pequenos municípios para recepcionar tudo quanto é tipo de resíduo sólido que apareça ali naquelas comunidades. E hoje, nós todos sabemos, até o Paulo mencionou, a ministra também mencionou, o prazo curto que vem por aí e que os prefeitos de cidades pequenas começam, de fato, a receber multas, às vezes, maiores do que o FPM que eles possuem naquele pequeno município, porque esse assunto ainda não foi resolvido e, às vezes, nem iniciada a resolução. Então, no Brasil inteiro, do que eu tenho conhecimento, há pessoas aqui que têm conhecimento e acompanhamento, monitoram cotidianamente, estão sendo feitos os consórcios municipais que juntam vários municípios para cuidar dos resíduos sólidos pela impossibilidade de cada município fazê-lo. No entanto, os catadores, em geral, quando tem organizações ou não, não têm participado da concepção desses consórcios. Então, oi? Eu tenho certeza disso, eu tenho confiança e certeza disso, mas é uma questão que nós precisamos tratar, não sei em que medida, não seria, talvez, a legislação, ela já localiza o catador como sendo, inclusive, quem pode contratar diretamente com o poder público. Então, a ausência, provavelmente, do que há de organização ou, especialmente, onde não há organização, a ausência dos catadores e catadoras será devido a essa concepção de que não fazem parte de um trato público na organização de um contrato entre municípios para tratar de um assunto que, com certeza, ninguém sabe mais nos municípios, principalmente naqueles municípios, do que os próprios catadores e catadoras. Então, eu penso que há realmente uma necessidade de interiorização no país, de organizações dos catadores e catadoras, uma articulação que o poder público deve ajudar, deve incentivar e, de algum modo, também, talvez até impor algumas condições no momento do financiamento para os passos seguintes que os consórcios municipais têm que dar. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar foi citado agora por você sobre a questão do trabalho infantil. Começou agora uma CPI na Câmara Municipal, o Paulo Teixeira tem conhecimento, o Rosenberg também, uma CPI para tratar do trabalho infantil. em todas as categorias econômicas, nos primeiros levantamentos que nós fizemos, existe trabalho infantil. Todas as categorias econômicas. Mas algumas chamaram bastante atenção logo de início, nós estamos apenas começando os trabalhos, talvez vocês possam até colaborar, nos orientar nesse sentido, que uma das áreas é, de fato, nessa área de coleta do lixo, na área que os catadores atuam, especialmente nos lixões. Então, essa questão da creche, talvez ela deva entrar num patamar de mais agilidade ainda das nossas ações, do poder público, e num nível também de obrigatoriedade para os municípios onde isso acontece. Realmente, o índice é enorme, tem lugares onde o Ministério do Trabalho detectou mais de mil crianças, mais de 1.500 crianças. Então, um índice realmente alto que eu acho que essa questão das creches deve chamar a nossa atenção até como, talvez até como condicionante também em alguns aspectos de financiamento. E eu gostaria também de comentar a questão da educação. tem um ambientalista lá na nossa cidade, Goiânia, que ele há uns 20 anos escreveu um artigo que me marcou muito. Ele disse que os catadores e as catadoras são os professores de direitos ambientais da sociedade. E ele falou um pouco sobre isso. Naquela época não tinha as cooperativas como tem hoje, mas aquelas carrocinhas que ainda persistem em muitas cidades, na minha pelo menos tem, não sei na cidade de vocês, mas as carrocinhas com criança dentro, com a família inteira dentro e o homem puxando ali, arrastando, ou uma mulher às vezes. Então, ele dizendo isso, chamou a atenção pelo menos ali naquela nossa localidade e talvez uma das tarefas que nós que estamos no parlamento, o governo federal, os governos e os demais governos todos, mas especialmente as organizações dos catadores e catadoras. Eu conversei algumas vezes com o pessoal ali do meu estado, que é a educação da sociedade, juntarmos forças para a educação da sociedade sobre o descarte direto do lixo em casa. Em alguns outros países, se a pessoa descartar o lixo de casa sujo, sem lavar, joga ali de qualquer jeito é multa. Não pode, não atende. Então, esse tipo de educação também, que facilita o trabalho de vocês, me parece uma coisa importante. Por último, quer dizer, campanhas educativas permanentes. E por último, mencionar um outro aspecto, que é o fato de em algumas organizações você perceber que, porque naquela localidade não tem empresas que compram das cooperativas, as cooperativas ficam na mão de determinada empresa. Para aquele produto, seja um produto de pet, seja lata, seja o que for. Então, a cooperativa acaba perdendo a autonomia e não há competitividade na venda. Em alguns lugares, isso existe para outros tipos de produtos, mas também para os resíduos sólidos reciclados, recicláveis, eu acredito que seja em grande monte. Eu conheço algumas situações, mas eu não sei se isso é espalhado por todo o Brasil. Mas, pensa bem, uma região onde existem catadores organizados, eles têm o produto para vender, a empresa não é tão próxima ou a que é próxima estabelece o preço. E isso daí para produtos de interesse de grandes empresas vira realmente é um problema muito sério, a gente tem notícias específicas em alguns lugares. Mas eu quero agradecer muito aqui e dizer que eu, ao tempo em que no início eu era vereadora antes do governo Lula, na minha cidade, Goiânia, e eu atuava muito com os garis da cidade. E eu quero dizer a vocês que eu penso que a responsabilidade de os garis saírem daquela condição humilhante nas cidades de serem a única pessoa ali no meio da rua não ser vista, que foi tratada inclusive numa tese muito bem sobre a invisibilidade, isso é coisa do passado. E graças às organizações, na minha opinião, às organizações de catadores e catadoras. As pessoas, as mulheres passam batom, colocam brinco, se sentem assim, uma profissional andando na rua que deve ser respeitada. Conversando com algumas garis, elas falando eu sou motociclista, estão falando eu estou comprando uma moto para mim também. Aquele prazer, aquele entendimento de que é um ser humano fazendo um trabalho digno. Então, eu acredito, Rolenberg, Paulo, todos os amigos de ouro, todos os amigos aqui à mesa, eu acredito que se trata de uma mudança de perspectiva de vida que tem se dado nesse período a partir do governo Lula, agora com o governo Dilma, de reconhecerem quem trabalha com resíduos sólidos, quem trabalha com o chamado lixo, que são pessoas respeitáveis e que devem se integrar a toda a ótica de elaboração de políticas públicas. Então, quero deixar os parabéns carinhosos a vocês e dizer que com todo o respeito essas são organizações que devem estar no topo da educação da sociedade para o uso do que tem dentro de casa e para o ensinamento dos seus filhos, das suas famílias para que a gente viva dias melhores do futuro. muito obrigado nossa querida deputada Marina Santana e passo agora a palavra ao Pedro Moura Costa do BV Rio, presidente do BV Rio. Obrigado, deputado, senador, amigo de mesa, Ronei. Eu queria começar mencionando aqui algo que o secretário Diogo Santana mencionou, que é o fato dos catadores hoje serem pagos exclusivamente pelo material físico, quer dizer, o material coletado que é vendido para as recicladoras é o que leva aquela renda levantada pelo IPEA e não pelo serviço ambiental de logística reversa. Isso é uma grande injustiça. E assim como parece ser uma moda iniciar a fala com uma provocação, a minha provocação é será que nós conseguimos realmente fazer com que esse serviço ambiental, esse serviço de logística reversa dos catadores seja remunerado? E eu espero que sim. Bom, para abordar esse ponto, eu quero fazer cinco, comentar sobre cinco aspectos dessa coisa. Primeiro, a lei. A lei, ela estabelece obrigação de logística reversa entre fabricantes, distribuidores, consumidores de produtos pós-consumo. Ela requer o envolvimento de catadores na solução. A lei fala de catadores mais de, sei lá, quinze vezes, criando esse modelo de inclusão produtiva para essa população de renda relativamente baixa. Ela, no entanto, quer dizer, então, a lei requer isso e a gente tem que se policiar para fazer com que isso aconteça. No entanto, a lei não define a alocação de responsabilidades. Ela cria um grande ato regulatório que tem que ser definido agora, está sendo definido através dos acordos setoriais. Bom, e a indústria nesse meio tempo? Quer dizer, a indústria vem negociando esses acordos setoriais e na posição de indústria tem tentado minimizar as suas obrigações, tentado reduzir o que tem que pagar pelo serviço de logística reversa, os serviços ambientais que são prestados por terceiros. É a posição de um negociador como qualquer outro, essa é a posição da indústria. Em vez de pagar por esses serviços, ela vem propondo uma série de coisas, pontos de coleta voluntária, educação ambiental, aumento do uso de recicláveis, com relação aos catadores, quer dizer, a posição de um modo geral, não é genérico, mas adota modelos assistencialistas e simbólicos de envolvimento dos catadores, grande parte desses com retorno de marketing. Toda grande empresa tem uma ou duas cooperativas associadas, que é algo que volta, como se eu sou a empresa mais bacana do mundo, porque eu estou contribuindo simbolicamente para uma ou duas cooperativas. Nesse meio tempo, serviço público, quer dizer, o serviço público acaba caindo esse pepino em cima do serviço público, mas infelizmente, como mostrado por vários, quer dizer, hoje a coleta seletiva é em torno de 2, 3% no país. O serviço público não tem a possibilidade, não está tendo a capacidade e não vai ter de lidar com a coleta seletiva sozinho. Bom, nesse meio tempo, quatro, os catadores, quer dizer, de acordo com a própria indústria, apesar do serviço público recolher somente 2% desses resíduos sólidos, são os catadores que estão aqui que removem no mínimo 65% dessas embalagens e alguns setores chegam a mais de 90%, como é o caso das latinhas de alumínio. Esses são dados da própria indústria, está no relatório do sempre. No entanto, eles não são remunerados por esse serviço prestado, que é essa disparidade que tem que ser endereçada. Bom, nesse meio tempo, e o governo nisso tudo? Quer dizer, o governo quer buscar soluções negociadas para essa questão. Eu acho até uma coisa bacana o governo não querer impor uma solução através de um decreto, envolver a sociedade, quer dizer, essa conferência e o alto nível de participantes que estão aqui é um exemplo do esforço do governo de tentar envolver a sociedade como um todo num problema societário, que não é da sociedade, é um problema enorme que a gente tem que endereçar e os acordos setoriais foram um gesto do governo de passar essa solução para a indústria. No entanto, quando você tem a indústria que é quem propõe esses acordos setoriais, quer dizer, você tem uma enorme discrepância de poderes de barganha. De um lado, você tem o setor industrial, no caso das embalagens, com uma receita anual de 600 bilhões de reais. Do outro lado, você tem os catadores que ainda não estão sendo remunerados efetivamente pelo serviço de logística reversa. Vocês têm que convir que é uma certa, é uma negociação um pouco desbalanceada. É a meu ver, e talvez, se a ministra estivesse aqui, talvez discordasse, mas eu acho que é necessário o envolvimento do governo para arbitrar uma solução que atenda aos objetivos socioambientais e econômicos da sociedade como um todo para o cumprimento da lei. Envolvendo todos, não penalizando nenhuma parte demais, mas atribuindo, se assegurando que as responsabilidades estão bem distribuídas entre todos os participantes. Bom, no meio disso tudo, o que é a BVRI que está parada ali nesse slide desde que eu comecei? A BVRI, a Bolsa de Valores Ambientais do Rio de Janeiro, que não é uma bolsa assistencialista, é uma bolsa de comércio de ativos ambientais, é uma instituição que foi criada com a missão de criar mecanismos de mercado para facilitar o cumprimento de leis ambientais. Essa é a missão institucional dessa associação Sem Fins Lucrativos que está aqui para contribuir. A gente quer contribuir para essas leis que são legais e que podem ajudar a transformar o Brasil. Bom, a pedido do Movimento Nacional de Catadores de Resíduos Recicláveis, a BVRI desenvolveu um sistema para tentar lidar com essa questão da remuneração pela logística reversa, que é um sistema de créditos de logística reversa que seriam emitidos por aqueles atores que prestam o serviço ambiental, no caso, as cooperativas, e comprados por aqueles que precisam prestar, precisam contribuir para a logística reversa, no caso, possivelmente, a indústria. O sistema, ele provê uma solução auditável, transparente, eficiente, e dada a capilaridade e o baixo custo operacional das cooperativas emprestar esse serviço, isso pode ser uma solução barata se a gente tem realmente que cumprir essa lei. O sistema está pronto, ele está, eu acho que é o próximo slide, está aqui o sistema, ele está pronto, nós estamos começando a credenciar algumas cooperativas, já temos mais de 50, a gente acha que vai chegar a mais de 100 até o final do ano, mais de 2 mil catadores, mais de 3 mil toneladas de logística reversa que pode ser remunerada, sendo ofertada para ser remunerada, mas o que está faltando aqui são os compradores, a gente tem vendedor, já tem muito vendedor, não temos compradores, e a gente está começando a cair a ficha que isso só vai funcionar se o governo considerar que os catadores realmente tenham que ser pagos pela logística reversa, que é efetivamente feita, e não somente através de contribuições, assistencialistas, semi-voluntárias, que é predominantemente a maior parte do que a gente está vendo aqui. Por exemplo, o Diogo estava aqui vendo um artigo que saiu no Valor ontem, que é fantástico, é um projeto bacana que foi anunciado no Valor, o SEMPRE anunciou um programa de 8 milhões de dólares para 3 anos para a América Latina como um todo, é o SEMPRE, é o BID, é a Coca-Cola, saiu em todos os jornais, é fantástico, é um projeto legal, só que a meu ver era muito pequenininho. O próprio Cataforte, a gente tinha um programa fabuloso, 200 milhões de reais para 2 ou 3 anos, talvez. Fantástico, a gente tem realmente que ter isso. No entanto, o custo da logística reversa que a gente vai ter, nós, sociedade como um todo, você cidadão que paga imposto, é muito maior do que isso. A gente está falando em torno de 1 bilhão de reais por ano. 1 bilhão de reais por ano usando os dados, calculado usando os dados do IPEA e os dados do SEMPRE. Quer dizer, então, esses projetos que são bacanas, 8 milhões de dólares parece muito, 200 milhões de reais muito mais, mas são insuficientes. E a gente tem que achar uma fórmula de fazer isso ser pago. Então, vamos voltar à questão do 1 bilhão de reais. Parece muito dinheiro, parece muito caro. No entanto, se você dividir por todas as embalagens que estão aí, se a gente pegar as latinhas, por exemplo, isso sai menos de 1 centavo por latinha. Eu acho que dá para a Coca-Cola embotir isso no preço, porque é a gente que vai pagar mesmo. E a gente tem que se assegurar de que isso é transferido para quem está provendo esse serviço, que em grande parte, quer dizer, de acordo com aquele dado do próprio SEMPRE, 65% desse serviço de coletar essas latinhas está sendo feito pelos catadores. Segundo o Vitor Bica do SEMPRE, o Brasil perde 8 bilhões de dólares por ano por deixar de reciclar os resíduos recicláveis. O IPA, dados do IPM. Ao mesmo tempo, a gente tem, quer dizer, está sendo debatido aqui uma série de lixões, o grande desafio que foi mencionado pelo deputado Paulo de fechar esses lixões e grande parte desses resíduos está indo para os lixões. Então, basicamente, quer dizer, se a gente tem um retorno de 8 bilhões potencial, um investimento de 1 bilhão é pouco. Quer dizer, eu investiria numa coisa que você ganha 8 vezes durante o ano. Isso é um investimento fantástico. e é um investimento que envolve todos que estão aqui nessa sala, porque esse 1 bilhão deveria estar fluindo para aqueles que prestam o serviço prestado. A BV Rio é uma bolsa. Eu não sou catador, estou de gravata, terno, eu venho do setor financeiro, a gente desenvolveu uma bolsa. E essa bolsa, ela só vai funcionar, e ela está aqui, já está pronta, só vai funcionar se o pessoal desse lado aqui pagar, comprar os créditos que estão sendo ofertados aqui, e que esse pagamento seja transferido para algum dos atores daquele lado direito. A meu ver, eu acho que o mais justo fosse que fossem os catadores. E foi por isso que a gente se juntou ao movimento para ajudá-los a tentar formular essa proposta, essa iniciativa. E a lei tem a possibilidade de alterar essa situação indesejável e prover benefícios socioambientais para a população como um todo e um modelo de inclusão produtiva que é tão desejado, tão desesperado. Eu espero que a gente não perca essa oportunidade. Muito obrigado. Agradeço o Pedro Moura Costa que traz aqui o ponto de vista e a contribuição do empresariado para o avanço dessa matéria. E vou passar a palavra agora à doutora Margarete Matos de Carvalho que é procuradora do Ministério Público do Trabalho do Paraná. Ela representa aqui o Conselho Nacional do Ministério Público e a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Ela é conhecida como a divulgada dos catadores. É isso mesmo, doutor? Bom dia. Bom dia. Já está quase na hora do almoço, na verdade, a todos e todas. Eu quero cumprimentar o Ministério do Meio Ambiente. A ministra não está presente, mas deixo aqui esse cumprimento pela escolha do tema dentro da Conferência Nacional do Meio Ambiente debater resíduos sólidos. Eu vi muitas críticas que ambientalistas às vezes não consideram a questão dos rosíduos sólidos como tema que deveria ser debatido dentro dessa conferência. Cumprimento também a Secretaria-Geral da Presidência aqui na pessoa do Diogo pelo valioso trabalho, por estar trazendo a temática dos catadores, continuar trazendo desde que o presidente Lula assumiu essa tarefa e continuidade da presidente Dilma, mas estar hoje o SISC na Secretaria-Geral da Presidência eu acho que demonstra o quanto o governo federal se preocupa e valoriza essa categoria profissional e o Movimento Nacional dos Catadores gostei muito da forma como vocês se apresentaram ontem na abertura da conferência, demonstram organização, demonstram participação nessa conferência e é muito importante porque vocês são realmente os protagonistas da Política Nacional de Resíduos Sólidos e devem demonstrar isso em todos os momentos. está muito tranquilo participar aqui desse painel porque todo mundo convergindo no sentido de reconhecer e valorizar os catadores de materiais recicláveis. Acabei de sair ali do painel da incineração, estava nervosa, tremendo, mal consegui falar porque quando a gente fala incineração a gente sabe que é uma ameaça a geração de trabalho e renda para os catadores e aqui agora já é uma tranquilidade. nós estamos todos convergindo o deputado Paulo Teixeira que demonstrou aqui que foi um dos idealizadores da Política Nacional dos Resíduos Sólidos junto com já acho que saiu que era Pedro Wilson e ninguém melhor do que quem construiu a Política Nacional redigiu o legislador qual foi a intenção do legislador deixou explícito isso que os catadores são protagonistas tem que ser contratados remunerados e enquanto isso quem lê hoje interpreta a legislação não tem esse mesmo raciocínio então é muito importante esse resgate para as pessoas realmente assimilar cada vez mais qual foi a intenção do legislador que é o que vale na hora de fazer com que a Política Nacional aconteça mas eu gostaria também de seguir na linha das provocações e falar das ameaças nós ouvimos aqui a defesa dos consórcios e por outro lado o Ministério Público não só o Ministério Público trabalha no Paraná mas o Ministério Público Estadual e alguns outros Ministérios Públicos de outros estados nós temos visto os consórcios como uma ameaça da forma como eles estão se constituindo porque uma vez que você junta em volume resíduo isso se torna num problema maior e no negócio e aí aparecem também as parcerias público-privadas interessadas em fazer a gestão desses resíduos e o que fica para os catadores fica sim uma argumentação vazia de que eles vão fazer a coleta seletiva dos 2% e não vai passar de 2% ninguém vai investir em educação ambiental na qualidade da separação para aumentar esse percentual daí vão dizer os catadores estão incluídos estão incluídos coletando 2% estão incluídos sem receber pelos 2% estão incluídos vendendo para atravessador é essa a inclusão que a lei prevê que a lei fala não é então os consórcios tem sido sim uma ameaça e junto com isso nós temos aí as soluções tecnológicas mirabolantes falar de incineração é contrariar a própria política nacional de resíduos sólidos não existe incineração em nenhum momento escrito na política nacional e está se falando de incineração toda hora onde é que está escrito recuperação energética não é incineração quem disse que é incineração se a gente vai ler lá aqui no capto está dizendo quais são as ordens de prioridade se você vai reciclar tudo se vai tudo para a compostagem ou para biodigestor o que vai sobrar para incinerar rejeito isso significa que não vai ter separação vai sujar o reciclável para poder ter combustível para ir para a incineradora uma outra ameaça as organizações a organização das cooperativas do Brasil OCB a temida OCB estão mandando aí boletos para as associações e cooperativas de catadores recolherem lá o valor patronal sindical não é devido não paguem deixem que vão cobrar na justiça depois a gente faz a defesa disso nós temos sim que nos debruçamos sobre essa situação deputado que o senhor coloca não só na questão tributária mas também na própria enquadramento sindical uma organização de cooperativas populares dentro da economia solidária acabar não tem nada que o OCB o OCB é outro modelo é outra história os catadores não tem nada a ver com isso então precisamos também de uma legislação que regulamente isso porque não vai demorar para que a OCB através das suas representações estaduais lá no Paraná o OCPA abocanhe também esse mercado porque o lixo sempre deu dinheiro primeiro para quem construía a terra transportava a terra e controlava a balança continua dando assim é a máfia do lixo que ainda está presente em muitos municípios e muitas cidades brasileiras e agora que eles viram que o reciclável também tem valor agregado agora que tem o valor agregado dos recicláveis virou negócio para um monte de outro dia também cheio de soluções de ideias de coisas mirabolantes para ganhar dinheiro em cima daquilo que deve ficar com os catadores só com os catadores e ninguém mais então essa parte da inclusão sócio-produtiva dos catadores nós não podemos esquecer quando a gente fala indústria recicladora é uma indústria que sempre sobreviveu de duas explorações do trabalho infantil e do trabalho escravo a primeira denúncia que eu tive em relação aos catadores dizia respeito a trabalho escravo em 2001 e agora só que a gente ouve falar em trabalho escravo é trabalho escravo urbano a gente ouve muito falar tirando das fazendas mas nós temos muitos escravos nas cidades nos barracões escravos dos atravessadores então essa indústria recicladora que está aí hoje sendo apoiada reconhecida pensando em isenção tributária é essa que explora essa mão de obra de adultos de idosos de crianças e de adolescentes ela não merece isenção tributária e quem merece isenção tributária são as cooperativas de catadores então em relação às indústrias recicladoras eu quero colocar aqui um ponto que na visão eu acho que do movimento nacional e vocês me corrijam os catadores querem ser donos dessa indústria não querem ficar só coletando para levar para o atravessador para a indústria a verticalização da produção e se o BNDES tem recurso para investir para grandes empreendimentos ou para grandes conglomerados ele também tem para investir nas associações nas cooperativas para que elas possam construir essas indústrias recicladoras queremos indústrias de telhas ecológicas queremos indústrias de geração de biogás biodigestores os catadores devem receber pela coleta dos orgânicos também que é um material que deve retornar para o seu ciclo de vida produzindo gás produzindo energia os catadores podem se apropriar dessas indústrias e nós sim estaremos cumprindo com aquilo com a promessa da política nacional de resíduos sólidos usar os resíduos sólidos para transformar este país tornando os catadores que eles se apropriem da cadeia produtiva da reciclagem se apropriem e levem até a transformação e é nesse sentido que nós estamos trabalhando o Ministério Público do Trabalho junto com o Ministério Público Estadual no Paraná para que os catadores cheguem até a industrialização e aí eu vou lembrar de uma outra coisa que o deputado falou o tempo dos municípios realmente o tempo dos municípios é um tempo diferente daquilo que nós esperamos e muda a gestão o tempo começa do zero muda a gestão começa do zero ou se ou se não ou deixa de fazer aquilo que estava sendo feito bem feito ou realmente não faz mais nada mas os catadores também tem um tempo um tempo para a sua organização um tempo para ver como para conhecer a lei e no fim das contas nós estamos agora numa velocidade terrível ao mesmo tempo que os catadores tem que sair do lixão tem que se organizar tem que virar cooperativa tem que ter nota fiscal eletrônica tem que virar empresário e a gente quer que façam isso com a máxima qualidade e eficiência e aí a gente defende os municípios quando eles não conseguem fazer porque não tem capacidade técnica mas a gente não consegue reconhecer que os catadores também tem precisamos entender esse tempo dos catadores fortalecer as redes de catadores porque através de rede é que se trabalha meu sonho é um dia a gente ver uma grande única rede no Brasil todos os catadores sem disputa esses catadores não entrem não entrem nessa de dizer que aqui é um grupo aqui é outro esse não conversa com ele isso aí só interessa para quem são os concorrentes dos catadores vocês tem que se unir tirar as diferenças discutir mas no final das contas ser uma única rede trabalhar nesse sentido então enfim em relação às apresentações dos dados nós também ficamos estupefatos quando olhamos porque realmente tudo que você colocou é verdade é diferente do que está no dia a dia do que está retratado na pesquisa só para ter uma ideia Curitiba tem uma avaliação do próprio instituto de pesquisas de 60 mil famílias que vivem em áreas de risco e que sobrevivem mais ou menos 70, 80% do material reciclável 60 mil famílias a gente multiplica por 4 dá 240 mil pessoas e vamos tirar os 80% sei lá vamos falar que é 50 ou que seja só 60 mil só em Curitiba seriam 60 mil e com o que lá no sul tem 59 mil então está bem distante de chegar no número correto de catadores que a gente tem aqui no Brasil esse é mais um desafio que nós temos pela frente a bolsa de reciclagem a BV Rio eu ouvi falar muito da BV Rio não sabia exatamente o que era e continuo não sabendo falar bem a verdade desde que seja para somar para que os catadores tenham a possibilidade de melhorar a sua renda sem se beneficiar daquilo que os catadores estão construindo nós vamos apoiar mas quero lembrar que as próprias federações das indústrias tem as suas bolsas de reciclagem e por isso que não encontra ali quem está interessado em comprar e aí a gente vem de novo com a questão da logística reversa como ameaça os pactos soterrais que estão sendo construídos sem incluir os catadores e pensar que a logística reversa não se resume só no pagamento do que é retirado mas também na estrutura das associações e das cooperativas assim como os municípios também tem essa responsabilidade e já finalizando porque já tomei tempo demais como eu estou aqui hoje representando o Conselho Nacional do Ministério Público dizer que no âmbito do Conselho Nacional tem um grupo de trabalho que tem essa missão essa responsabilidade de pensar políticas públicas e de atuação do Ministério Público Brasileiro de inclusão social dos catadores eu participo desse grupo e agora o Ministério Público do Trabalho também recentemente criou um grupo ali estão as minhas valorosas companheiras a Alzira que todos conhecem lá de Manaus a Marcela de Mato Grosso e a Simone de Mato Grosso do Sul nós quatro vamos tentar elaborar um material de apoio a todos os procuradores do trabalho no Brasil para que atuem da forma como nós colocamos aqui em benefício com os catadores pelos catadores com os catadores e meus parabéns aos aniversariantes do dia Daniela e Claudete que tanto trabalham em prol dessa causa Obrigada Obrigado doutora Margarete Matos Carvalho nós estamos partindo para a parte final mais dois oradores o Ronei Alves da Silva que é representante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Esclaves aqui no DF e depois finalmente o senador Rodrigo Hollenberg passa a palavra ao Ronei Eu queria o nome completo e o e-mail da doutora Eu venho aqui de outro lugar e não conheço Quando for colocar para mim colhe o telefone Pode deixar Coitada Bem Os catadores podem lugar cobrar Que dificuldade né falar depois da doutora Margarete pessoa que sabe tanto do tema se brincar sabe mais do que mais do que alguns outros catadores então assim muito difícil falar depois dela mas o que eu queria dizer é o seguinte agora de manhã teve uma plenária que falou da incineração essa plenária aqui não é para falar disso mas não tem como se falar de catador de material resclável sem falar de incineração porque alguns anos atrás um cara lá na Europa chamado Marx ele trouxe a questão do trabalho e do capital e é basicamente essa luta que nós catadores estamos empreendendo aqui no Brasil que é a luta do trabalho que é do trabalhador contra o capital é a luta daquele que anda de camisa e boné no sol quente contra aquele que estava lá no outro plenário de terno de 10 mil reais ou de botuadura de ouro é dessa luta que nós estamos falando nós catadores de materiais rescláveis há mais de 20 anos atrás quando começou esse processo de organização falaram assim para nós ó eu lembro disso eu até tinha cabelo naquela época eu lembro disso falaram assim não vocês tem que se organizar organizar para quê? para poder mudar a tua vida então naquela época eu muito menino né porque poucos anos depois né que é isso bem alguns anos depois falaram assim você tem que se organizar a gente foi se envolver em associação a gente foi se envolver em cooperativa a gente foi lutar para montar um processo que não era um processo de um ou de outro era um processo que era de todos por isso que a gente escolheu o cooperativismo por isso que a gente escolheu o associativismo porque não era para um encher o bolso de dinheiro e o resto ficar passando fome ser utilizado como mão de obra barata foi por isso que nós escolhemos esse modelo econômico modelo solidário modelo de todos bem quando a gente achou e aí com apoio do presidente Lula com apoio do governo federal e aí Diogo não tem como se falar também de catador de material reciclável nesse país sem falar do apoio que o governo federal tem dado ao longo dos anos para nós e aí nos diversos planos nos diversos projetos nas diversas leis que a gente lutou junto para construir quando o presidente Lula falou você precisa se informar você precisa aprender você precisa ser mais técnico como é que eu sou técnico eu mal sei ler e escrever bem nessa história toda quando a gente achou que estava tudo dando certo constituímos cooperativa constituímos a associação quando a gente pensou que as coisas agora vão caminhar o governo federal cedeu área vamos implantar as unidades de triagem BNDES liberou recurso aí caiu um monstro e que monstro era esse era uma parceria público-privada um troço que eu nem sabia que existia porque uma parceria público-privada não necessariamente é ruim o problema é o como e de que jeito aí a gente foi buscar e entender o que era isso o que é uma PPP é uma parceria público-privada é uma parceria entre tem um cara privado o governo né e que aqui no Distrito Federal o nosso caso era um troço que ia ficar por 35 anos ia custar 12 bilhões de reais e que previa fazer menos do que nós fazemos hoje e olha que sem nada na capital do país de infraestrutura nós não temos nada não existe coleta seletiva na capital do país quando a gente pensava que tudo ia dar certo caiu essa história da PPP e aí a gente foi buscar entender a gente foi estudar a gente foi aprender a gente foi atrás dos técnicos o que que é isso o que que é isso e aí a gente foi discutir e aí a gente foi ver que ela não se cabia viável ela não era viável economicamente por quê? porque ela era muito mais cara e ia fazer menos do que o que a gente fazia e aí por que que ela fazia menos do que a gente fazia? hoje os 4 mil catadores aqui no Distrito Federal nós estamos tirando do lixo no maior lixão a céu aberto da América Latina porque o maior era o do Rio de Janeiro Jardim Gramacho como ele foi encerrado nós que estávamos em segundo lugar ganhamos o prêmio de primeiro lugar nós somos o temos hoje o maior lixão da América Latina na capital do país com 2.500 catadores quando chegou nessa história toda até me perdi que eu ia falar de uma coisa e falei de outra mas quando chegou essa história da PPP o lixão não é porque é muita coisa e porque eu tenho muitas coisas para falar de muitos companheiros aqui dos consórcios de tudo chegou a história da PPP que fazia menos do que a gente faz hoje nós estamos tirando do lixão 8 mil toneladas de material reciclável por mês 8 mil toneladas a PPP previa tirar mil toneladas isso é muito menos que o que a gente faz e a gente foi entender por que porque tinha uma mega uma gigantesca empresa que estava no painel lá atrás que se propunha a fazer a reciclagem de mil toneladas por mês e o resto seria para que para a revaloração energética do lixo que a doutora Margarete levantou muito bem revaloração energética não é incineração a política nacional ela prevê a revaloração energética do lixo mas a revaloração energética do lixo do que sobra né não necessariamente é incineração mas eles trazem como se fosse a coisa mais fantástica do mundo num custo astronômico como a grande solução do problema monta-se uma usina você dá ali meio quilo de papel para catador se virar durante o mês nós já estamos incluindo eles foi isso que aconteceu bem nós como nós já nascemos lutando catador de material reciclável muitos de nós e aí eu não faço parte desse dado do IPEA porque eu tenho 30 e poucos anos nunca tive carteira assinada e nunca paguei INSS não com orgulho disso não com orgulho disso mas é porque eu comecei a trabalhar muito pequeno quem conhece aqui em Brasília a Feira do Rolo eu vendia pão de queijo na Feira do Rolo com 6, 7 anos eu com 12 anos pegava um saco de cimento senador para poder ser mais rápido no frete comecei a trabalhar com material reciclável tocando carroça lá na Ceilândia há muitos anos há 1900 pedrado por isso eu nunca tive carteira assinada por isso eu nunca tive INSS nunca bem e aí essa luta eu nasci lutando todos os catadores que aqui vocês estão vendo pode ter certeza que todos eles têm histórias de luta histórias de tentar mudar a sua vida de lutar para mudar a sua vida e é nessa luta que nós estamos agora nós estamos na luta contra a incineração contra o capital contra essa mazela que querem trazer para o nosso país não é só a mazela ambiental não é só a mazela ambiental é a mazela social também são milhares de pessoas que vão perder seu modo de vida seu modo de sobreviver não adianta vir dizer não arruma um outro emprego para ele vai botar ele para ser encanador vai botar ele para vender CD lá na rodoviária do plano piloto nós não queremos isso nós catadores nós lutamos para ter o nosso processo econômico nosso processo solidário para viabilizar nossas cooperativas para que as nossas cooperativas tragam renda de fato eu vi gente aqui nesse auditório alguns minutos atrás fazer assim com a cabeça que não era certo poder público pagar para que nossos caminhões rodasse nós conseguimos com o apoio do governo federal equipamentos para que a gente pudesse tirar os cavalos da rua alguns capitais ainda tem muitos catadores tocando carroça na rua aqui em Brasília também tem mas a gente vem numa construção num processo de mecanização da própria coleta alguns municípios vão aceitar outros municípios não vão aceitar isso vai depender de uma série de lutas que cada companheiro vai ter nos seus estados mas a intenção é que isso seja mecanizado e isso tem um custo hoje o governo do Distrito Federal paga 140 reais a tonelada de material recolhido pelos caminhões na rua para ser jogado no lixão e aí acha que eu tenho que colocar um caminhão para rodar para recolher o material material ser separado ser pensado mandar para a indústria e falar você já recebeu lixo não existe uma só empresa nesse país que trabalha que coloca caminhão coloca equipamento coloca infraestrutura para recolher os resíduos e separar opa obrigado eu só quero seu lixo nem os incineradores que estão vendendo isso para as prefeituras vão fazer este fato porque no final todo mundo vai pagar a taxa de limpeza pública então não venham com essa desculpa que é de grátis que não existe de grátis nessa luta nós temos o governo federal que nos apoia nessa luta nós temos grandes parlamentares que tem nos ajudado nessa luta nós temos o conselho nacional do ministério público que é a lança nessa luta porque quem vem na frente nós vamos mesmo passar por cima eu não tenho medo nós não temos medo porque a luta foi sempre o que a gente teve então uma luta mais uma luta menos nós vamos vencer ela é só uma questão de tempo é só uma questão de tempo bem dizer que tem catador lutando contra a PPP no norte do país tem catador lutando contra a PPP em Minas Gerais tem catador lutando contra a PPP no Distrito Federal aqui como o doutor Diogo Santana trouxe e é verdade no sul os companheiros estão lutando no sul contra a PPP nós estamos lutando no Brasil inteiro contra a PPP e não vai ter PPP no Brasil PPP do lixo não eles podem comprar sua abutuadura de ouro seus ternos de 10 mil reais mas em outras PPPs em outras coisas eles podem comprar joias caras mas com outras PPPs em outras coisas eles podem comprar suas Ferraris porque é nisso que esse povo pensa é como é que vai ser a próxima viagem para a Europa eu vou viajar o mundo eu vou é isso nós não nós queremos dignidade trabalho e renda não é verdade falando de consórcio consórcio quando foi pensado foi pensado em unir forças e nós catadores somos um grande exemplo disso eu sozinho não sou nada tem um termo chulo que eu uso lá que eu não vou usar aqui quando eu estou conversando com a companheirada lá fora eu conto para vocês mas que eu Roney não sou nada eu sou isso aqui ó eu sou o movimento nacional de catadores então o movimento nacional de catadores sim é alguma coisa porque o catador sozinho ele não é nada ele só é alguma coisa quando ele está junto então os consórcios eram para ser coisas boas como a doutora Margarete falou mas vou dar só um exemplo companheiro Garça lá em Santa Catarina no Alto Vale nem deixar ele falar lá não deixaram por isso que ele falou nem deixar ele dizer o nome dele lá não deixou e ele estava participando da discussão nem deixaram ele participar ele queria participar mas não deixaram então lá eles estão se juntando para lutar contra esse essa mazela socioambiental que estão trazendo da Europa para cá nós brasileiros temos que estar junto para que aquilo que a reciclagem pode trazer de renda para essas famílias para aquilo que a reciclagem pode trazer de viés econômico para o nosso país não saia para fora para as hashtag da vida para as empresas incineradoras da Europa fora aí nós precisamos lutar deputado para que esses recursos fiquem aqui no Brasil para isso falar também e aí muito rapidamente que o senador Hollenberg foi que propôs a lei que coloca o catador de material reciclável como na seguridade especial né foi um projeto de lei que foi aprovado no Senado está na Câmara a deputada Erika Cocay está como relatora esse projeto está na CCJ está em discussão mas a gente está com muito medo de que ele caia que tem um problema de inconstitucionalidade então a gente já está correndo com a DIN para com uma desculpa nós estamos correndo com uma PEC do lado então a deputada Marina mais o deputado Padre João e a deputada Erika Cocay estão correndo com essa PEC na Câmara e eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo nós vamos vencer a vitória é só uma questão de tempo Obrigado Rony que é uma voz forte dos cadadores e das críticas aos equívocos de algumas políticas que estão acontecendo no Brasil eu passo agora para o nosso último orador nosso querido deputado nosso querido senador já foi deputado conosco senador Rodrigo Hollenberg Bom boa tarde minha gente eu quero cumprimentar aqui todos os membros da mesa cada um e cada um de vocês quero agradecer o convite do Ministério do Meio Ambiente para participar dessa mesa que muito me honra me coube fazer um resumo dessa mesa em seguida farei dois comentários muito rápidos em primeiro lugar o Paulo Teixeira traz três desafios a necessidade de avaliarmos a política nacional de resíduos sólidos como uma política nova ainda aprovada em 2010 que sem dúvida representou grandes avanços mas tem gargalos que precisam ser enfrentados e melhorados ele reconhece a importância do movimento dos catadores e coloca uma questão para debate e a gente viu que há posições divergentes aqui na mesa em relação a desoneração tributária da cadeia da reciclagem ou seja até onde deveria ir essa desoneração tributária se apenas para as cooperativas de catadores ou para a indústria da reciclagem de uma forma geral e coloca uma questão que tem sido muito colocada nos debates no Senado pelos representantes das prefeituras de reavaliar a questão do tempo especialmente o tempo para a extinção dos lixões que seria agosto de 2010 o Diogo representando aqui a presidência da república eu quero aqui fazer um registro do papel importante que o ministro Gilberto Cavalho e a secretaria geral da presidência da república desempenham nessa questão social especialmente na questão dos catadores sou testemunha disso acompanho isso há muito tempo como vocês mais do que eu mas ele ele inicia sua fala ressaltando a mudança de visão em relação aos resíduos que antes era visto simplesmente como lixo e hoje como a possibilidade de uma riqueza e de a partir da reutilização lembra lembra que 1540 municípios tem aterros sanitários portanto quase 3500 municípios brasileiros não tem aterros sanitários coloca muito bem como nos últimos anos foi estimulada e a necessidade de continuar estimulando a formação de cooperativas de catadores a importância de incluir as cooperativas no processo de coleta seletiva com remuneração que é um dado muito interessante trazido a essa plenária não apenas a remuneração pelo produto da reciclagem mas a remuneração pelo trabalho de coletar a necessidade de termos também políticas e programas sociais para as famílias dos catadores e isso ficou muito reforçado pela apresentação do IPEA e a ampliação da cadeia produtiva da reciclagem propiciando polos regionais de reciclagem nas diversas regiões do país a Fernanda Góes representando o IPEA traz dados interessantes embora ela mesma coloque que esses dados precisam ser retestados reavaliados porque como não havia uma tradição de fazer pesquisa pesquisa se trabalha muito com acompanhamento com a evolução com a comparação como não tínhamos dados anteriores esses dados tem uma certa fragilidade como ela própria reconhece mas estima que há no Brasil em torno de 400 mil catadores 387 mil 910 catadores no mínimo a falta de dados sobre gênero o fato de que 66% são negros pretos ou pardos 90% desses catadores estão em regiões urbanas uma participação da família nesse processo de catação desigualdade que é um dado relevante a desigualdade interna entre os próprios catadores e a questão da contribuição previdenciária aquela alerta que nós não podemos e ele é óbvio que esse dado não está correto de que 64% faria uma contribuição previdenciária e aí eu quero aqui reforçar as palavras do Rony e pedir o apoio do Paulo Teixeira e da Marina para que possamos efetivamente levar adiante e aprovar no âmbito da Câmara o projeto de lei que institui a aposentadoria especial para catadores de material ser reciclável e pode sim no nosso entendimento ser feito por projeto de lei hoje o catador se ele tratado como um trabalhador autônomo se ele recolher tendo como base o salário mínimo ele tem que recolher 11% do salário mínimo se ele for recolher por um salário superior ao salário mínimo ele teria que recolher 20% desse valor por este projeto ele entra na categoria de aposentadoria especial que já entra os agricultores familiares os pescadores artesanais que ele pagará 2,3% da sua receita bruta anual ele paga uma vez por ano e paga 2,3% da receita bruta anual portanto eu entendo que esse projeto contribuirá para ampliar a cobertura previdenciária dos catadores bom a Marina Santana coloca uma preocupação que nós devemos estar atentos chama atenção porque a questão do consórcio aparece como uma possibilidade para municípios com pouca capacidade mas ao mesmo tempo a forma como os consórcios estão se instalando e a deputada Marina traz essa denúncia aqui está sendo feita sem ouvir os catadores e muitas vezes com a exclusão dos catadores é alerta para a grande incidência de trabalho infantil nessa atividade o que aumenta o que aumenta a necessidade de creches próximo aos locais de coleta e aos locais de trabalho e a necessidade também de campanhas educativas permanentes envolvendo a questão o Pedro Moura Costa da BV Rio traz uma ideia muito interessante que deve ser aprofundada para ser melhor compreendida não é uma questão simples até porque essa questão dos créditos de logística como temos os créditos de carbono do ponto de vista da questão climática são questões novas são engenharias novas que precisam ser compreendidas mas me pareceu uma ideia interessante que deve ser aprofundada ele traz uma ideia interessante por parte da empresa da necessidade compartilhando a necessidade de remuneração do trabalho dos catadores não apenas pelo produto mas também pelo trabalho exercido e pelo serviço ambiental exercido e se refere a questão do vazio regulatório em relação às responsabilidades de cada ente e coloca de forma muito clara a importância do governo para viabilizar o o o é a proposta da da logística da logística reversa não do dos créditos de logística ou seja nesse ambiente é muito importante a participação do governo para viabilizar a ideia a procuradora Margarete Matos de Carvalho é coloca também é coloca uma preocupação muito grave com a forma como os consórcios estão sendo constituídos e na verdade estão sendo constituídos como ameaças a a a questão dos 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 catadores manifesta uma preocupação em relação a organização das cooperativas do Brasil e a necessidade de que haja uma organização própria a partir de instrumentos da economia solidária e que e coloca um desafio que considero talvez o desafio mais importante dessa plenária eu quero me referir a ele depois tinha notado também falar disso que é fazer com que o grande objetivo é que os captadores possam fazer a cadeia completa e eles possam efetivamente promover o processo de industrialização dos materiais reciclados bom o Roney traz aqui informações sobre a PPP do lixo no Distrito Federal é um outro assunto que iria me referir e deixando muito claro o papel dos catadores nesse enfrentamento nessa luta e traz um dado muito relevante mostrando que o Distrito Federal o governo do Distrito Federal paga 140 reais por um caminhão que faz coleta vinculado a essas empresas e se recusa a pagar ou só quer pagar para os catadores apenas aquele o material recolhido portanto eu agora queria fazer resumindo as falas queria fazer umas considerações acho que aqui tem duas questões muito importantes a primeira delas é que é quase um consenso na mesa ou talvez seja um consenso embora nem todos tenham falado sobre isso da necessidade de remuneração dos catadores não apenas pelo material que recolhem mas pelo trabalho desenvolvido essa é uma questão nós devemos avançar do ponto de vista da política se for o caso do ponto de vista da legislação mas reconhecendo isso como um serviço ambiental que efetivamente é como um trabalho que efetivamente é avançando nesse processo de remuneração e a outra questão é esta colocada pela procuradora da necessidade e o Estado tem condições de fomentar isso através da qualificação profissional através de tecnologias de gestão através de financiamento a partir dos bancos públicos que é a oportunidade dos catadores fecharem toda a cadeia produtiva e assumirem o protagonismo também no processo de industrialização dos materiais recicláveis considero essa questão da maior importância coloco também como importante e ressalto a necessidade de aprovarmos e poderíamos talvez tirar um documento nesta conferência de meio ambiente solicitando ao Congresso agilidade na aprovação da aposentadoria especial para catadores de material reciclável e finalmente eu quero aqui dar um testemunho cumprimentando em nome dos catadores de material reciclável das organizações que reúnem os catadores do Distrito Federal cumprimentar todo o movimento brasileiro aqui como disse o Ronen é uma proposta equivocada do governo do Distrito Federal é buscava privatizar o lixo do Distrito Federal durante 30 anos um contrato de 11,7 bilhões de reais sem discussão com comunidade sem o mínimo de transparência excluindo os catadores e esse processo só não foi adiante graças a mobilização dos catadores do Distrito Federal mobilização essa que fechou o lixão por alguns dias criou um enorme transtorno chamou a atenção da população do Distrito Federal se mobilizaram e se mobilizaram em grandes audiências públicas que reuniam 2 mil catadores procuraram se informar do ponto de vista técnico buscaram assessoria técnica adequada competente e conseguiram travar esse processo que seria extremamente danoso ao processo de democratização e da coleta no Distrito Federal e de fortalecimento do movimento de catadores do Distrito Federal e do Brasil parabéns a todos essa é a nossa contribuição você acompanhou o debate os catadores na gestão dos resíduos sólidos de excluídos da sociedade a empreendedores da reciclagem o encontro foi realizado durante a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau